Todo esse conjunto de conhecimentos vai trazendo para o nosso dia a dia que a vida do ser humano se inicia lá na concepção. Então um embrião, um fetinho em formação, ele já está sendo exposto a tudo aquilo que a mãe dele se expõe. Por isso é tão importante todas as estratégias que a gente utiliza no acompanhamento pré-natal, como a detecção de algumas doenças, o tratamento, a não exposição a substâncias que nós já sabemos que interferem no desenvolvimento desse novo ser humano, como o álcool, o tabaco, outras drogas que também vão interferir, a exposição a outras substâncias que por vezes até vem através da nossa alimentação, os agrotóxicos. Então todo o estilo de vida que um pai e a mãe puderem cultivar já inclusive antes de gestarem. Por isso a avaliação pré-concepcional é uma avaliação super importante, porque nós já temos condições de organizar muitas coisas e de preparar a própria concepção de uma forma melhor, para que esse bebezinho lá no início embrião já não seja exposto a algumas coisas absolutamente evitáveis e tratáveis. Bom, por exemplo, o uso do álcool ao longo da gestação já está extensamente documentado na literatura, naquilo que nós chamamos de síndrome alcoólica fetal, que é um conjunto de achados, não só de alterações físicas, como algumas malformações, mas também de déficit cognitivo, de aprendizado. E o mais importante em relação a isso é que essa ocorrência não está relacionada à dose que é consumida. Ela pode acontecer com qualquer dose. Então isso significa que a exposição ao álcool não deve acontecer. E um dos desafios que nós temos é que quando os gestantes chegam para nós, por vezes já com sete, oito semanas de gestação, esse embriãozinho já foi exposto, porque ainda nem se sabiam grávidas. Por isso a avaliação pré-concepcional, em que a gente já pode revisar o calendário de vacinas, que a gente já pode adequar a questão do peso, fazer algum rastreamento de algumas doenças que são bem prevalentes, como diabetes, a hipertensão, hipotireoidismo, que são todas tratáveis e que inclusive por vezes atrapalham a fertilidade. Ainda tem, assim, por exemplo, algumas reposições, como o uso de algumas substâncias, o ácido fólico. A gente chama assim na ciência nível A de evidência, quer dizer que dá mais do que comprovado que nós usarmos ácido fólico antes da concepção, previne especificamente algumas alterações, que nós chamamos de alterações do tubo neural. A anencefalia, a espinha bífida. E o interessante é que a formação do tubo neural vai se dar, às vezes, ao redor da segunda semana pós-fecundação, pós-concepção. É muito precoce, a gente não tem ainda o diagnóstico da gestação. Então, por isso, a indicação é iniciar o uso de preferência ao redor de três meses antes da concepção.